Nesses 4 anos que estamos vivendo em São Paulo, nessa política podre, triplicou as pessoas que moram na rua Vários jovens, como eu, sem casa, morando de favor, morando debaixo da ponte, usando drogas Tudo por causa dessa política podre que ficam usando as pessoas, fazendo ONGs ONGs que dizem que é em prol do bem-estar da comunidade, das pessoas, mas tudo usando as pessoas para a política Para que no fim votem neles, e não, não, elas não estão fazendo coisas em prol do ser humano Ó, eu tenho um real aqui no bolso, pode ser de contribuição? Peraí, você está pedindo para todo mundo votar e você fala que não é político? Não tem que você votar, então é o seguinte, não precisa nem você vir aqui, vá para a prefeitura Se inscreve lá no site da prefeitura, o prefeito está chamando 20 mil pessoas para dar apartamento Se inscreve lá, a prefeitura que dá apartamento Ah, então quer dizer que significa que eu que moro aqui na comunidade, de favor, vocês não conseguem, eu tenho que estar aqui e tenho que pagar para o senhor mesmo sem dinheiro, para conseguir É não, cara, eu já te falei mais de mil vezes, aqui ninguém vive de misgarra não, aqui ninguém vive de um real Ué, você está pedindo uma contribuição Não, 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 não é contribuição, aqui todo mundo está nesse projeto, todo mundo paga Igual Todo mundo paga no barco, aqui não tem, não tem negócio não Quanto? Fala o seguinte Quanto? Entra no site da prefeitura, e se inscreve que ela é de graça lá, você não paga nada Você não é obrigado a estar aqui Mas eu preciso de um gaco morado Não, não, a prefeitura vai te dar uma casa E aqui você... A prefeitura, não, aqui se você não contribuir igual a todo mundo, você não vai fazer parte do projeto Contribuir quanto? Não adianta, é, não adianta nem você vir aqui, é 30 reais mensais Não adianta nem você vir, porque você está fora do projeto, isso é fininho Não adianta você vir aqui Aqui é um projeto, é minha casa, minha vida, entidades, tá? A entidade tem despesas, é isso que não dá a entender Só que eu não tenho como contribuir Você faz o site de graça, pronto, se você vir aqui Por que você não escreve no site? Aqui tem a taxa de contribuição da associação, todo mundo aí paga o projeto A gente tem despesas, é isso Para essas pessoas que não tem nenhum centavo para pagar nenhum dinheiro Ela faz pelo site, que é gratuito, não paga nada É isso que eu estou querendo dizer Aqui tem uma estrutura, não, estou excluindo Aí vocês têm um... Enfim... Você está distorcendo as coisas Aqui a gente precisa manter esse prédio Porque essas coisas não é do governo É da prefeitura? Não, não é da prefeitura É da prefeitura, tanto que tem... É teleceito, é diferente A gente faz parceria, então você se informa primeiro Como isso funciona Entidades e projetos, a gente não é uma entidade da prefeitura A gente é uma entidade que a gente busca esse projeto para manter a associação Entendeu? Então faz parceria com a prefeitura, com as pessoas E as pessoas que estão no projeto, elas precisam contribuir para a associação continuar Você acha que a gente não paga água, não paga luz, não paga nada? Se eu não tenho, como é que eu vou te dar? Você faz no site... Estou falando... Você não está entendendo? Você faz no site da prefeitura que é gratuito Vocês pedem que as pessoas aqui passem no CRAS E tenham o Cardiúnico Sim, claro Eu tenho o Cardiúnico, e aí? Qualquer pessoa, qualquer projeto Até no... Da coab você tem que ter o cadastro único Você não está entendendo Aqui é o projeto Minha Casa Minha Vida Entidades Essa palavra entidade quer dizer que... Vocês falam na reunião, não é, seu jogo Vocês falam na reunião que se você não tivesse como pagar Não teria nenhum problema, era só ter o Cardiúnico? Você vai... É a parcela do apartamento É diferente, quando estiver morando Você não está entendendo Acho que você não está pensando Você está na reunião Isso é quando você for morar Entendeu? Esse é o processo de morar Aqui você pode entrar no site agora E fazer de graça e participar do mesmo jeito Entendeu? Essa é a diferença Vocês estão... Então quer dizer que eu aqui só estou fazendo parte Por nada Eu estou vindo à toa Você precisou usar o posto de saúde Esses quatro anos que passou? Você viu as confusões A falta de organização A falta dos médicos Quantas vezes Precisaram chamar os guardas civis Para dentro do posto Tudo por falta de organização deles Lá dentro Ficar passando gente na frente Pessoas chegavam cedo Aí outras pessoas passavam na frente Vocês viram o que fizeram com os postos? Com as UBSs? Vocês usaram Nesses quatro anos? Vocês querem que continue dessa forma? O que vocês acharam dessa organização? Dessa gestão? Você viu esses quatro anos Como a educação piorou? Ela foi piorando a cada ano? Você viu como a diretoria de ensinos Colocaram seus amiguinhos lá dentro? Seus amigos professores Que não fazem nada Não querem fazer merda nenhuma Colocaram só um monte de professores doentes Para dar aula Enquanto seus filhos tiveram vários problemas Nas escolas com os professores Que deveriam ter postura de professor Fazer a diferença Qual a diferença foi feita nas escolas Esse tempo todo? O ensino piorou As escolas pioraram O pessoal dessa diretoria de ensino Todos nojentos Sem o mínimo A competência De contratar pessoas Que realmente Eram competentes No seu trabalho Vocês não têm Não sentem vergonha Nem no Angústia De estar em São Paulo Passando por isso A contura em São Paulo Que só vai piorando Esses anos E desvio de dinheiro Para os amiguinhos Um bando de competentes No centro conturais Sem fazer gestão Acolhimento das pessoas Só colocando seus amiguinhos lá Para dar aula Aulas Sem o mínimo Conteúdo Informação Acolher as pessoas Dar formação Dar uma educação informal E através dela Contribuir para uma educação formal Eu dei aulas esses anos E posso dizer que gestões De centro conturais São tudo porcos Estão super porcos No meio dessa política Onde eles simplesmente Estão lá Colocando seus amiguinhos Sem formação Sem formação Só para ganhar dinheiro Desviar dinheiro E fazer baladas Nas baladas Para todo mundo Ficar lá fumando maconha Se sentindo livre Dizendo que é centro contural Sem saber o verdadeiro valor Dos centros conturais Dentro de São Paulo Do acolhimento das pessoas Das transformações das pessoas Através da cultura Da informação Vai continuar É isso que vocês querem É isso que devemos fazer Deixar de lado Ou se preocupar